Olha, 7 horas e 42 minutos, a gente conversa agora aqui no nosso programa com o padre Alcivan Gomes, ele que é paroco de Santana, aqui de Caicó, tivemos no último domingo o encerramento da festa de Santana. E a gente faz agora uma avaliação com o padre Alcivan. Padre, gostou da festa? Tudo saiu como planejado? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, 925FM, de modo especial. Graças a Deus nós concluímos domingo passado a nossa festa de Santana e podemos dizer que foi tudo muito tranquilo, tudo como nós havíamos realmente planejado, toda a parte religiosa, toda a parte social. Quem acompanhou tudo isso viu que vivenciamos um clima realmente de tranquilidade, de oração, de harmonia, de paz. Eu creio que a festa ela transcorreu muito bem, num clima de muita tranquilidade e com certeza tudo isso faz com que nós possamos viver um momento de paz, de harmonia e de oração, sobretudo, que é o objetivo da festa, é fazer com que as pessoas possam rezar mais, renovar a sua fé. Qual o ponto alto, o mais positivo na festa, na sua avaliação? Olha, eu posso dizer que a parte religiosa em si foi um dos pontos mais especiais, podemos dizer assim. Por quê? Porque nós vimos uma participação maciça do povo, do começo ao fim da festa. As pessoas até se admiravam, sempre diziam, padre, a gente nota que as pessoas estão presentes no novenário como se fosse o sábado e o domingo, porque, naturalmente, o sábado e o domingo é o peso maior da participação das pessoas em Caicó. Tanto os que estão na zona rural da cidade de Caicó, os que vêm de fora, mas as pessoas, e até o D. Antônio mesmo observava isso. Ali, fora da catedral, onde ficam os telões, ali lotava muito cedo. Inclusive, nós tínhamos as cadeiras, já não dava para comportar todas as pessoas, ficou muita gente em pé. Então, posso dizer que a parte religiosa foi muito bem participada. As novenas, as missas, as processões, então, as pessoas realmente vieram rezar conosco durante esses dez dias. Com relação, por exemplo, à questão da parte social, complementa, no caso, a parte religiosa. Mas, esse ano, nós tivemos a Ilha de Santana, bastante movimentada também. Uma acaba ajudando a outra? É, sim, porque nós sabemos que a festa do Padroeiro, ela também envolve essa dimensão da parte social. E a parte social, ela tem o objetivo de também congregar, de unir, de fazer com que as pessoas se encontrem para um momento de descontração. Rezamos, né, que faz bem a alma, o espírito, né, e a diversão também está dentro desse contexto, né, Fazer festa é típico, né, do povo, né, antropologicamente falando, faz parte da vida de um povo, fazer festa. Se nós olharmos, né, a própria Bíblia, nós vamos ver quantas passagens nós temos, né, que relatam o momento celebrativo do povo. O povo que fazia festa. No Antigo Novo Testamento, né, isso foi muito, é normal, natural. Na cultura de um povo, a festa se faz presente. E é importante ver isso, né, como o povo celebra esse tempo, né, na Ilha de Santana, no pavilhão de Santana, na Praça do Corredo, na Praça da Alimentação, nos clubes que promovem, né, os vários eventos. Ou seja, essa festa, ela faz com que a cidade se movimente em todo esse aspecto, né, cultural. Então, podemos dizer assim que a parte social também tem esse objetivo, de congregar, de unir, né. Quantas famílias vêm naquele momento, ficam ali no pavilhão de Santana, sentam-se à mesa para conversar, bater um papo, né. Quantas estão fora de Caicó há tanto tempo e voltam a Caicó nesse período, né, para relembrar as suas vidas, as suas histórias, né. E vimos isso no pavilhão. Famílias, né, inteiras sentam ali no pavilhão de Santana, curtindo a boa música. Nós até recomendamos ao som, né, que a gente achava no som que deixasse o som numa altura, né, boa, não muito alto, né, para facilitar essa comunicação. Isso é importante. Às vezes as pessoas vão para uma festa, né, o som é tão alto que você não consegue quase dialogar, tem que gritar. E o pavilhão tem esse cuidado de fazer com que seja um ambiente familiar, um som que não seja tão, né, alto, onde você conversa, dialoga, bate um papo, relembra a sua história. Ou seja, a parte social também, ela tem esse papel de fazer as pessoas celebrarem, se divertirem, que faz bem também ao corpo, à mente, ao espírito, e rezar. Então, as duas coisas estão juntas nesse contexto de festa de padroeiro. Com relação ao pavilhão de Santana, a gente observa que, por exemplo, a programação, ela termina um pouco mais cedo, né, Praça do Coreto, ela registra em alguns momentos um movimento bem maior. Agora, o pavilhão de Santana cumpre a proposta que a paróquia hoje, por exemplo, definiu para ele? É, sim, né, vocês, porque veja bem, o pavilhão de Santana, né, os pavilhões de padroeiros no Ceridó, eles têm duas histórias, né, vamos dizer assim. Antes da bebida alcoólica e depois da bebida alcoólica nos pavilhões, né? É claro que, é, Dom Delcio teve essa, né, iniciativa juntamente com o Clero, né, salutar, né, de fazer com que o pavilhão não seja, né, um ambiente onde possa favorecer demasiado, né, o consumo de bebida alcoólica. Isso é salutar, né, porque nós sabemos que, às vezes, quando se ingere bebida alcoólica em excesso, tem as consequências e, às vezes, até drásticas para qualquer pessoa. Mas, culturalmente, né, as pessoas ligam muito a diversão à bebida, né, tem pessoas que acham que só pode se divertir se beber, né, e isso está muito presente. E, antes, né, quando os pavilhões tinham esse consumo, parece-me que as pessoas frequentavam com mais assiduidade os pavilhões, né, depois a gente nota que há uma certa queda na participação. Mas, quando no pavilhão há uma atração cultural, né, um cantor, uma banda, né, que agrada, as pessoas, elas tendem a ficar, a permanecer no pavilhão. Então, mas, podemos dizer que nós ficamos satisfeitos com a presença de quem esteve no pavilhão de Santana. É claro que temos vários atrativos, né, em Caicó nesse período, né, uma atração melhor na ilha, as pessoas, claro, que vão em busca da ilha, uma atração melhor, né, na Praça do Coreta, as pessoas vão lá no pavilhão, ou seja, há uma mobilidade muito grande. Eu costumo dizer que é o que é totalmente diferente de Currais Novos, né, Currais Novos consegue concentrar toda a festa num único espaço, né, o Largo do Tungstênio. Tudo acontece ali, então, você só tem uma opção em Currais Novos, ou você vai para o Largo do Tungstênio, ou não vai para, né, para o pavilhão. Então, Caicó tem, né, pelo menos três espaços, né, diversificados para isso. A ilha, o pavilhão de Santana, Praça do Coreto, Praça da Alimentação. Ou seja, há vários espaços em que as pessoas, né, frequentam de acordo com o seu gosto. Mas, como eu estou dizendo, o objetivo primordial sempre é o da evangelização. É claro que a parte social também tem um objetivo, porque é ela que nos dá a sustentação financeira da festa para a paróquia caminhar ao longo dos anos. Mas, nós ficamos felizes. Muitas pessoas ficaram no pavilhão, estiveram lá, prestigiaram. Então, isso é importante, né, isso é importante. A presença e, como eu falei, de acordo com quem se apresentava, as pessoas permaneciam mais tempo ou não. E depende do gosto de cada um. Na parte religiosa, esse ano, o novenário tratou aí do documento da igreja que fala da importância dos leigos na própria igreja, o laicato. O senhor acha que as reflexões, elas cumpriram realmente com o objetivo? O fiel que foi a catedral, que assistiu pela TV Curdição no Nordeste todo, que ouviu pelo Sistema Rural de Comunicação, compreendeu um pouco da importância que ele tem para a igreja? Eu creio que ficou uma mensagem, né, pelo menos despertou, vamos dizer assim, um certo interesse pelo documento. É claro que você não consegue tratar o documento todo, né, em nove novenas. O documento é denso, tem bastante significativo. Nós procuramos pincelar aquilo que era o mais importante, para pelo menos despertar, né, no leigo e na leiga, o interesse. O que é que está dizendo os bispos do Brasil sobre os leigos, né? Qual é o meu papel na igreja? O que eu posso fazer de melhor? O meu protagonismo, ou seja, pena que culturalmente, né, os nossos leigos, né, as pessoas de modo geral, os católicos, não adentram muito nos documentos, né? Ou seja, é um convite também para despertar a curiosidade, para ter na mão o documento, para ler esse documento com mais profundidade, né, e descobrir cada vez mais, né, o que o leigo pode fazer, qual é o seu papel dentro, né, de um contexto de igreja, de sociedade. O documento, né, nós estamos prestes a vivenciarmos um ano eleitoral, né, e um dos pontos do documento é exatamente mostrando essa importância do leigo na vida política, né, Um dos areópagos, não é, como dizia o Papa João João Paulo II, é exatamente do mundo da política. Se eu sou um leigo consciente, se eu sou um leigo, né, que realmente tem essa vocação para a vida pública, nada mais do que eu me lançar, né, candidato, procurar viver essa dimensão política. E o documento ressalta isso, você pode colaborar para fazer diferente. Agora, não adianta você ser um cristão católico que frequenta a igreja, que tem fé, e se lança na política para fazer, né, aquilo que é o contrário às orientações da igreja, da doutrina social, da ética, da moral. Então, o cristão leigo na política, ele deve procurar, sobretudo, dar esse testemunho de que ele está ali como um servidor, né, e vai fazer diferente. Não ser desonesto, não ser tentado à propina, a fazer ali essas escusas, né, a fazer parte de um partido que tem uma ideologia contrária, né, à fé, à vida, tudo aquilo que a igreja defende. Ou seja, como é importante isso, né, eu, leigo, posso exercer esse papel. Se nós, clérigos, né, pela recomendação da igreja, nós não devemos adentrar nesse campo como candidatos, né, como, é, com filiação partidária, que bom que os leigos que têm essa vocação, que têm esse pensamento, possam enveredar por esse caminho. Agora, se entrar, entre para fazer política com um P maiúsculo, entre para zelar pelo nome cristão que tem, para propor coisas para o bem da sociedade, para o bem do povo. Isso o documento está ressaltando, né. Então, que os nossos candidatos, que são católicos, que são cristãos, se estão nessa dinâmica, que vivem essa dinâmica, possam estar atentos a isso, né, porque não adianta entrar na dinâmica da corrupção, da roubalheira, da desonestidade, de uma má administração, do enriquecimento ilícito, porque mancha o seu nome, o próprio nome cristão. Padre Alcivan, é, Dom Antônio, no último domingo, por mais um ano, ele sugeriu, por exemplo, que a missa de Encerramento da Fecha, pela multidão que se concentra lá naquele espaço ali, ela, de repente, pudesse ser realizada ali na Seridó, em frente ao Arco do Triunfo. É possível que nos próximos anos isso aconteça? Olha, Marcos, tudo isso, é, depende de diálogo e de compreensão, né, porque, assim, há a questão da cultura, né, da tradição de ser diante da catedral. É claro que esse espaço, né, na Seridó, seria um espaço muito mais, não é, vamos dizer assim, adequado para aquela multidão, muito mais adequado para aquela multidão. Dom Antônio já falou isso um tempo atrás, eu, de certo modo, já discuti um pouco isso com o Conselho da Festa, né, houve, né, assim, uma certa resistência, né, diante de toda essa cultura, essa tradição que existe, né, em Caricó. É claro que é uma ideia que precisa ser amadurecida, revista, como fazer melhor, né, não só apenas colocar um palco na Seridó com um som, mas é preciso ter toda uma estrutura que possa também ajudar, né, com telões a transmitir as imagens, né, para as que é o som, um som de, vamos dizer assim, de boa qualidade que possa atingir tudo. Ou seja, é como eu venho dizendo ao longo do tempo, né, ou nós vamos partir para um pensamento, né, técnico, profissional da festa, no que diz respeito a tantas coisas, né, a sonorização da profissão, é, estrutura, né, para realizar ações dos eventos maiores, tudo isso precisa ser visto. Agora, como eu venho dizendo, a paróquia de Santana, sozinha, ela não tem, é, condições, né, financeiras e técnicas para isso acontecer. Né, queira Deus que nós possamos realmente nos sentar, ou mais tardar, no próximo mês, mês de setembro, para programar, projetar, tudo isso, né, como bem, é, sugeriu o prefeito Batata, na reunião que tivemos, ele se propôs a isso, a nós sentarmos o quanto antes, para, é, fazer um projeto, né, um, um, um esquema de, de, de planejamento, que pudéssemos apresentar aos organismos, né, estaduais, federais, de ajuda, Ministério do Turismo, Fundação José Augusto, para que isso possa acontecer. Então, é preciso isso, a gente não, não pode ficar esperando para, para, para amanhã, e a gente chega mais uma festa e continuamos, né, com as mesmas dificuldades de sempre. Tem que, nós temos que partir para isso, né, é preciso, como estou dizendo, é preciso planejar mais técnica e profissionalmente essa festa em vários aspectos, não é, na cidade. Pavilhão de Santana, questão de trânsito na cidade, não é, como tivemos várias dificuldades de trânsito, não é, a questão do acolhimento ao turista, não é, tudo, é uma série de coisas que precisa realmente a gente melhor projetar para melhor fazer cada vez mais a festa. Só para fechar, alguns veículos de comunicação, estou divulgando aí uma estimativa de 50 mil pessoas na processão de encerramento e estão dando o crédito dessa estimativa à paróquia de Santana. A paróquia fez essa estimativa? Não, nós não fizemos nenhuma estimativa porque até nós não temos, né, meios técnicos para fazer essa avaliação. Eu creio que, isso deve partir dos órgãos que têm, não é, essa técnica de como calcular, não é, polícia militar, corpo de bombeiros, mas na paróquia de Santana, pelo menos eu, pessoalmente, não recebi nenhuma ligação, ninguém me pediu informação quantas mil pessoas tinha na processão. Ontem eu vi na InterTV 50 mil pessoas, né, o corpo de bombeiros calculou as 55 mil pessoas, mas eu, eu, assim, acredito que, visualizando, as imagens, eu acredito que essa processão, ela ultrapassou 60, 60 mil pessoas, eu, eu penso, né, também sou leigo, não posso calcular, né, mas quem tem essa técnica pode nos ajudar, né, a dar uma definição melhor, mas eu creio que 55 mil pessoas, eu acho que ainda seria pouco para aquela multidão toda que ali passou. Você falou na questão de som, e a nossa ouvinte Jarlene, ela coloca justamente isso, a festa foi ótima, só tem uma reclamação sobre o som da missa, não deu para ouvir para quem estava na Avenida Cirodó, isso são sugestões que ao longo dos anos serão melhoradas, Exatamente, porque a gente exigiu, né, que o som das três celebrações maiores, né, dia 18, 19 e 29, fosse um som mais potente, né, então, inclusive, realmente a prefeitura colocou à disposição, esse som mais potente, né, quem viu foi, agora é claro, tudo depende, né, de como é regulado o som, né, porque uma coisa é você, a celebração do dia, vamos dizer, do dia 19, vamos dizer, que tinha, que tinha 10 mil pessoas, ontem, né, o domingo, tinha 60 mil pessoas, então, ou seja, tudo, tem uma proporção maior, né, então, tudo isso a gente tem que rever, a gente tem que ir planejando, vendo agora, a gente só consegue realmente colocar algo de qualidade, quando a gente tem, né, os recursos para fazer isso acontecer, e outra cobrança aqui, é para que no próximo ano, o Acorda Caicó, o Acorda Caicó com Santana, passe também no Nova Caicó, eles reclamaram que, é, chegou bem pertinho lá, mas aí não, é, porque realmente, né, veja bem, é, a gente sai, né, às 5 da manhã, né, percorre, não tem, assim, de repente, a gente pode de repente chegar, para passar o dia todo, né, para atender todos os bairros, né, é claro, a gente tem que ver, né, vai crescendo, a cidade vai crescendo, né, mais, a cidade pequena é grande, então a gente sai à zona norte, sul, leste e oeste, mas às vezes não consegue adentrar em todos os bairros, né, então, é, a gente queria estar em todos os bairros. O ouvinte pediu para fazer aqui uma provocação ao Padre Alcivão, com relação à festa do Rosário, Caicó realiza uma estrondosa festa de Santana, mas a gente não vê, é o que diz o nosso ouvinte, a mesma empolgação com relação à festa do Rosário. A paróquia já se prepara para essa festa e começou a avaliar, por exemplo, a atenção que se dá à de Santana e à do Rosário. É, veja bem, né, nós temos que pontuar dois aspectos, né, primeiro que a festa de Santana é a festa por excelência do Ceridó, da padroeira da Diocese de Caicó, né, é a padroeira principal da cidade de Caicó e da Diocese. É claro que essa festa ali de Santana, ela chama muito mais atenção, né, ela congrega muito mais pessoas diante de todos os eventos que envolvem, né, essa festa, não só da parte da paróquia, como também da parte da sociedade, né, em geral. A festa do Rosário, né, como as pessoas dizem mesmo, é uma festa mais caicoense, genuinamente caicoense, é mais do povo de Caicó, né, então, ou seja, ela tem, né, a sua importância, né, ela tem o seu valor, mas ela é uma festa que, vamos dizer assim, ela está no segundo patamar, né, dentro do contexto religioso sociocultural de que é de Santana. Não que ela não tenha importância, tem porque ela é muito bem participada, tudo aquilo que acontece na festa do Rosário é muito bem participada, né, as novenas, né, a parte social, o jantar do Rosário, a procissão, né, de encerramento é muito grande, né, ou seja, ela tem, né, ela tem a sua importância. Agora, é claro que, né, em questão de eventos sociais, ela é uma festa, né, menor. Não, não tem todo, há quem diga que anteriormente, antigamente, ela tinha uma parte social muito bem movimentada, né, muito bem movimentada, né, mas, ela cumpre o seu papel, né, que é viver a fé na Sala do Rosário, celebrar aquele momento, sobretudo, ressaltar a cultura da Irmandade dos Negros do Rosário, que ainda persiste, permanece, né, ou seja, agora, é claro, é preciso que nós temos uma equipe, né, que colabora, né, que é a mesma festa de Santana, aí até se reduz um pouco mais, né, então a gente não pode pensar muitos eventos sociais, né, porque o nosso material humano, ele também não tem tanto fôlego, né, assim, para fazer duas festas, quase uma em cima, né, porque quando for agora em outubro, já começamos a pensar, ou seja, em setembro, né, então tem praticamente um mês, para a gente respirar, para depois, né, já pensar na festa do Rosário, que esse ano, né, ela vai até sofrer alteração na data, por causa das eleições, das eleições, né, ela vai acontecer de, de 11 a 22, de, ou melhor, de 11 a 22 de outubro, né, porque geralmente ela termina no último domingo de outubro, mas o último domingo de outubro é o segundo turno de eleições, é o segundo turno, então ela vai acontecer um pouquinho antes, a festa do Rosário desse ano, mas, a gente tem que ver, fazer o que é possível, né, todo esse contexto de festa social, religiosa daqui em Caicó. Padre Ocivão, parabéns pela organização da festa, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Nós só queremos, né, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a fazer a festa de Santana, né, realmente ela só pode acontecer, ela só acontece, porque muitos conosco acreditam nesse projeto, os patrocinadores, os parceiros, né, que acreditam que colaboram conosco, a grande, né, dedicação do conselho, né, da festa, da paróquia, né, aquelas pessoas que abnegadadamente se doam, se entregam, passam esses dez dias, né, trabalhando, colaborando, então a paróquia agradece, de coração, aos meios de comunicação, né, a imprensa que está sempre procurando divulgar, entrevistar, isso é importante para divulgar a festa, como falei, os parceiros, patrocinadores, os cristãos, os leigos, os devotos, o, a equipe da festa, então, a paróquia tem esse sentimento de gratidão, para com todos aqueles que colaboraram, que ajudaram, desde aquele que deu, né, um peito de frango para o jantar da festa, né, até aquele que deu a oferta maior, mais generosa, então, tudo isso a gente agradece de coração, e só pedir a Deus que possa abençoar todos, e dar saúde, para que nós possamos continuar, nesse trabalho, e sobretudo, fazer com que, a evangelização, ela, seja o ponto principal, nessa festa. Começamos com o padre Alcivão.